Olá amigos e amigas que acompanham o canal Paraíso hoje eu estou aqui no meu sítio, sítio Poço Dantas e eu vou fazer um plantinho de abacaxi gente eu vou plantar no sistema vertical o sistema vertical ele produz a raiz em torno do caule como nós chamamos aqui na linguagem do nome do campo em torno do tronco ele produz raízes em torno do tronco o sistema tradicional você faz a cova ele coloca a maniva e cobre aí ele vai brotar raiz só aqui do lado de baixo e no sistema vertical ele vai brotar raiz em torno do caule eu uso a maniva de 15 cm porque vai ficar enfinhada no solo, soterrada no solo 10 cm aí ela brota raiz em torno do caule aqui no sertão alagoano a gente conhece por macaxeira mas em outras regiões é mandioca de mesa aqui no sertão alagoano a gente conhece por macaxeira enfim, então vamos lá aqui no sertão alagoano a gente vê aqui no sertão alagoano a gente tem uma mówi em torno do caule aqui norese meu SUR eu vou botar em torno do caule O sistema vertical, minha gente, ele produz mais raízes. A mandioca vai produzir mais raízes. Fica comigo. É mais prático você plantar no sistema vertical. Aliás, é mais prático você plantar no sistema vertical. Três minutos. Continua. Continua. Não, não se preocupe. Sistema vertical, minha gente, é mais prático no sistema horizontal. Você tem que fazer a cova. É uma pessoa fazendo a cova ou está plantando. Demora mais. E o sistema vertical, além de ser mais prático, o plantio produz mais raízes. Pode ir pra cá, cara. Pode ir pra cá, cara. Pode ir pra cá. Pode ir pra cá. fazer farinha. O pessoal plantava muita mandorca aqui pra fazer farinha. Essa terra aqui ela é muito fértil. Agora, minha gente, pra plantar no sistema vertical, eu recomendo que as pessoas façam o processo de aração com o trator. Porque o trator, a aração é mais profunda. No sistema com arado, que é tração animal, pra plantar no sistema vertical não é muito bom não. Porque com arado não fica muito profundo o sistema de aração. Tá? Quais minutos tá, Carlos? Uns quatro. Vamos fazer uns oito. Tá? Quais minutos tá? Uns quatro. Vamos lá. Esse olhinho gente, tem que ficar para cima viu, porque abaixo do olhinho vai produzir as raízes, se você colocar para baixo achar assim não presta, tem que ser olhinho ficando para cima. Na playlist de agricultura eu tenho um vídeo realizando um plantio de macaxeira nesse mesmo terreno aqui nesse mesmo terreno no sistema vertical, eu produzi bastante raízes, a produção foi muito boa. Tchau. 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 a raiz da plantação que eu fiz há três anos atrás Pronto pessoal, terminei plantio, plantei 320 covas, ou seja, 320 pés de macaxeira daqui a seis meses, seis, oito meses, a gente está produzindo a gente plantou para o consumo humano, para o consumo de casa e também dá aos amigos obrigado e até o próximo vídeo, se o bom Deus nos permite